Estamos começando mais um episódio da série Educação Lúdica. Uma série de episódios que levará até você maneiras inovadoras, dinâmicas e eficazes de ensinar crianças e jovens e, por que não, também adultos. Mas antes de ir ao nosso episódio, o Cashbox é apoiador do Recrecast. A plataforma do Cashbox é a melhor para se ouvir e pesquisar podcasts, com uma tecnologia avançada de pesquisa de episódios, onde você pode pesquisar através de palavras ditas dentro de cada episódio que você consegue pesquisar na linha de buscas do Cashbox. Baixe agora mesmo o app do Cashbox e assine o Recrecast. E nesse episódio, vamos falar sobre programação e desenvolvimento. E para bater um papo aqui com a gente, recebo hoje o Douglas. Tudo bem, Douglas? Tudo bom. O Douglas, ele é sócio de uma escola que ensina linguagem de programação e robótica, não é isso mesmo? Para crianças e jovens. Correto, correto. Beleza. Douglas, para a galera te conhecer, o ouvinte que está nos escutando agora na sua casa, indo para o seu trabalho, enfim. Fala um pouquinho de você, quem é o Douglas na fila do pão? Claro, vamos nessa. Bom, eu me chamo Douglas França, como o Renê acabou de introduzir. Eu sou engenheiro mecânico aqui em Salvador. Eu trabalho na Ford, em Camassari. E junto com um sócio meu, a gente trouxe essa demanda do mercado para ensino de programação, robótica, cursos de tecnologia. E a gente decidiu trazer essa novidade aqui para Salvador. E a nossa formação é nessa área tecnológica, de engenharia e etc. Nós estamos localizados aqui no Imbuí, em Salvador. Bacana, legal. Douglas, para a galera entender qual é o seu negócio, para quem está escutando, explica para a gente o que é a Código KID. Tá. Bom, a Código KID, como eu já falei, ela na verdade é uma franquia que ela já conta hoje no Brasil com mais de 80 unidades abertas funcionando. Bastante, hein? Bastante. É um modelo que já está validado, digamos assim, é uma pedagogia que já está validada. E o nosso público alto são crianças e adolescentes. Nós temos cursos a partir de 5 anos de idade. Então, todos os nossos cursos de robótica, desenvolvimento de games, tá? Porque a gente trabalha nessa linha de trabalho de tecnologia. Então, apesar de a gente se intitular uma escola de programação e robótica, nós também temos outros cursos de tecnologia, como, por exemplo, desenvolvimento de games, desenvolvimento de aplicativos, criação de sites, edição de vídeos. Tudo voltado para crianças e adolescentes. Porque a gente entende que a tecnologia, ela não faz parte do futuro, certo? Ela faz parte do presente. Pesquisas recentes mostram que até 2025, um em cada três postos de trabalho será substituído por tecnologia inteligente, certo? Então... Um em cada três? Exatamente. Um em cada três postos de trabalho será substituído por tecnologia inteligente. Caraca! Então, tudo isso que a gente está vivenciando hoje, da indústria 4.0, de Lideira, tudo isso que a gente tem ouvido falar cada vez com mais frequência, deixa de ser planejamento e passa a se tornar realidade. Então, a nossa preocupação é que as crianças e os adolescentes que estão sendo formados nessa geração de hoje, eles estejam crescendo preparados para esse mercado de trabalho, preparados para essa realidade que eles vão vivenciar, que eles vão construir quando eles forem adultos. Porque eles estão crescendo num mundo altamente tecnológico, né? Exatamente. É impressionante, Renê. Você vai conversar hoje com uma criança de 5, 6 anos de idade, ela entende tudo de tecnologia, de youtuber, sabe... Inclusive, é impressionante também como a mídia digital influencia esse tipo de público infantil. Então, eles são muito influenciados por youtubers, eles sabem todo tipo de game que é a tendência hoje em dia. Sim, eles são só... Eles estão inseridos nessa realidade, né? É, eles soltam cada palavra ou frase algumas vezes. Falei, caraca, como que você sabe um negócio desse, cara? Sabe, não tenho nem idade para, sei lá, saber isso que você está falando. Exatamente. Então, assim, como que é o negócio, né? Como eu falei, nossos cursos, eles são voltados para crianças de 5 até 17 anos de idade. Então, nossos cursos, eles são para crianças de 5 até 17 anos de idade. As nossas turmas, elas são separadas por faixa etária de idade e por curso. E as nossas turmas, elas têm, no máximo, até 5 alunos, né? Porque o ensino, ele tem que ser, da tecnologia, né? Porque os nossos cursos, ele tem que ser individual, individualizado e tem que ser ajustado para a realidade de cada um dos nossos alunos. Sim, bacana isso. Isso, com certeza, é um diferencial, né? Turmas bem reduzidas de até 5. O trabalho fica muito mais, como você mesmo disse, individualizado. Exatamente. O trabalho é com a especificidade de cada aluno, que cada um precisa para aprender, né? Porque cada um tem o seu tempo. Tem a mesma faixa de idade, mas cada um tem o seu tempo para aprender. Você falou o seguinte, que as crianças de 5 anos já sabem mexer com tecnologia, entendem tudo. Cara, eu diria que é até mais novo, Dolores, que minha filha tem 3 anos. Ela sabe entrar na Play Store e baixar o que ela quer jogar. É impressionante. Com 3 anos de idade. As crianças, antes mesmo de aprender a ler, já sabem ajudar com a estímica que tem criança. É, e é algo assim, parece que é inato, é natural dela. Ela já sabe fazer, sabe fazer o movimento do dedinho já para aumentar e diminuir a tela e fazer o quê? Por mais que para as pessoas mais velhas não sejam intuitivos, mas para criança o celular é totalmente intuitivo. O tablet, eles conseguem mexer de forma muito clara, sabe? Eles veem uma única vez e já sabem mexer tudo. Minha filha, 3 anos, consegue mandar áudio no WhatsApp, abre o WhatsApp e manda áudio, sabe? São coisas que eu acho incrível, tão novas. Então, assim, uma coisa que me deixou curioso foi a de programação. Com 5 anos a criança já aprende linguagem de programação, como que é isso? Na verdade, assim, os cursos para a idade de 5 anos, a gente começa a desenvolver o raciocínio lógico, que vai abrir as portas, abrir a mente da criança para como que funciona a lógica de algoritmo. Sim. Então, nós temos cursos que basicamente é o quê? Ele funciona em forma de fluxograma e aula a aula, vai aumentando a complexidade, vai aumentando a dificuldade. E aí a criança vai desenvolvendo a lógica de como que funciona o algoritmo, entendeu? Então, assim, os cursos de programação avançado, em que os alunos vão efetivamente escrever linhas de código, né? Para desenvolver, seja aplicativos ou seja sites, não é para criança de 5 anos, tá? É para criança a partir de 7, a partir de 9 anos. Agora, a partir de 5 anos, nós temos sim esses cursos de tecnologia e ativa, nessas crianças de 5 anos, essa mentalidade de como que funciona a lógica de programação. Sim, que bacana, show de bola. Eu queria fazer uma pergunta, ó, seguinte, fala para a gente, Douglas, qual que é a demanda desse tipo de escola hoje em dia? Tá. Na verdade, eu gostaria de falar um pouco global e depois vir para a nossa área do Brasil, se você não se importa. Sim, claro. E é justamente isso que preconizou a existência da Código PID no Brasil, certo? O ensino de tecnologia em escolas para crianças e adolescentes já é uma realidade há cerca de uma década em países de primeiro mundo, com a nossa referência nos Estados Unidos e Canadá. Mas a gente sabe que isso também é uma realidade em países de primeiro mundo da Europa. Então, já há alguns anos, eu diria que 2, 3 anos, vem crescendo essa linha de trabalho aqui no Brasil com outras escolas de programação que são concorrentes da Código PID. Então, o Código PID não está sozinho nesse cenário nacional. Existem hoje 3, 4, 5 que basicamente têm o mesmo modelo de negócio, mesma linha de raciocínio para o modelo de negócio. Só que o modelo de negócio da Código PID é trazer, sim, de tecnologia dentro da escola da Código PID, certo? Não apenas de robótica, como eu já falei anteriormente. E a gente também tem um modelo de passeio com as escolas para levar os cursos dentro das escolas para os alunos, certo? Falando que o cenário nacional, o que acontece, cidades como o mesmo posto de Salvador, ou até menor, hoje já tem uma ordem de grandeza de 10, 12, 15 escolas do tipo da Código PID, seja da Código PID ou dos seus concorrentes. Então, eu vou citar algumas aqui, por exemplo, Campinas, Belo Horizonte, Fortaleza, Cidades do Sul, é claro, São Paulo, Santos, são cidades que já têm bastante escolas de programação, 10 a 12. Em Salvador, a gente notou que tinha essa carência, tinha essa carência. Então, a gente está trazendo essa realidade para cá, esse ensino de tecnologia, aqui para Salvador. E a gente espera que, assim, os nossos primeiros testes, né, a gente está com previsão de inauguração para o dia 7 de janeiro, na nossa escola, só que a gente já fez alguns eventos gratuitos na Semana da Criança, e foi, assim, um sucesso, porque as crianças sejam extremamente felizes, pedindo, pelo amor de Deus, o que a gente poderia fazer para dar o curso dentro da escola. E até mesmo para o nosso período de pré-inauguração, que vai iniciar no dia 15 de dezembro, nós já temos mais de 30 aulas estudadas. Então, assim, o início, antes mesmo da gente inaugurar, a gente já está vindo que o negócio é um sucesso e que está comprovando que, efetivamente, existe uma demanda para a cidade de Salvador para esse tipo de negócio, certo? Falando um pouco de Salvador, o ensino de robótica já é realidade em algumas escolas. Eu vou citar algumas aqui, porque eu já entrei em contato, já pesquisei. Por exemplo, o Colégio Integral, o Colégio Anchieta, o Colégio Pan-Americano. Então, a gente já está trazendo esse tipo de robótica para dentro das escolas. Então, assim, está muito claro para a gente que é uma tendência e que é uma tendência crescente, certo? Gosto de enfatizar que a gente sabe que existem profissões que vão ser criadas no futuro, certo? Assim como existem profissões hoje que, há 5, 10 anos atrás, a gente nem imaginava que existiria, como, por exemplo, a profissão de youtuber. Inclusive, já existe hoje um projeto de lei para tentar regularizar a profissão de youtuber. Caraca. E a gente sabe que vão existir profissões no futuro que não existem hoje, certo? Sim. E que vão lidar com tecnologia, com robótica e programação. Mas, além dessas profissões que vão ser criadas, as profissões regulares, direito, de engenharia, de medicina, vão ter que lidar também com programação. Em algum momento, né? Exatamente. A tendência é cada vez mais a automatização. Alô? Oi, estou ouvindo. Não, eu fico mudo aqui. Eu falei, você falou dos médicos e depois ficou mudo. É, na verdade, sim. Eu enfatizei que a tendência é cada vez mais a automatização de processos, de sistemas. Sim, realmente. Eu não duvido não, daqui a uns anos a gente está aprendendo, dentro do... Eu que sou formado em Educação Física, está aprendendo linguagem e programação na faculdade. Ou alguma coisa a ver com programação. Porque pode ser que daqui a uns anos seja algo muito essencial na nossa vida. Já é essencial, né? Mas daqui a uns anos seja algo realmente que se precise aprender desde a educação, desde a graduação, né? Não seja um curso específico fora da graduação. Eu gosto de uma frase que dizem que a linguagem de programação é o inglês do século XXI, né? Então, assim como o pessoal no século XX, principalmente nas últimas décadas, né? De globalização, né? Imperialismo, etc. A tendência era você precisa aprender inglês, senão você não vai ser alocado no mercado de trabalho. Alguns dizem, né? De que a linguagem de programação é o inglês do século XXI, fazendo essa analogia, né? Muito bacana, cara. Muito legal isso. Vou até anotar isso aqui, porque ficou muito legal isso. Século XXI, bacana. O inglês é... É, mas é realmente, é isso mesmo. Eu não discordo, não. É realmente isso. É o inglês do século XXI. Todo mundo vai ter que ter até certo nível de conhecimento da programação. Tá certo. Então, ó, pensando agora em métodos. Quais são os métodos que vocês utilizam nos cursos, Douglas? Tá. Ficando principalmente em crianças, tá? De 5, 7 até 9 anos. A gente busca sempre trazer um pouco de brincadeira, né? Porque a gente entende que o ensino para esse tipo de público não pode ser um ensino maçante, tem que ser um ensino divertido, certo? Senão, vai simplesmente ele vai entrar lá, vai achar que tá numa escola e vai achar uma coisa chata. Então, a gente sempre traz um pouco de brincadeira, da realidade dele pra dentro da sala de aula. Então, nosso ensino de robótica, por exemplo, eu gosto sempre de enfatizar isso. Pra esse público de 5 a 7 anos, que é o Robótica Junior, que a gente chama, a gente trabalha com o Lego. Então, é bastante legal porque as crianças, elas trabalham na mente dela o conceito de montagem, né? Encaixe de peças, etc. A gente sempre, toda aula, a gente tem um projeto que é montado no Lego. E depois a gente faz a automatização desse Lego. Então, assim, os eventos que a gente fez e até um pouco do que a gente já visitou de outras unidades da Código Gui, a gente vê que as crianças realmente ficam muito felizes com esse tipo de aprendizado. É o que gera engajamento, né? Gera engajamento muito grande. Sim. Assim, explicando um pouco mais tecnicamente a nossa metodologia, né? As nossas aulas, elas são, tem uma duração de uma hora e meia, e elas ocorrem durante uma vez na semana. Certo. Tá. E o porquê de ser uma vez na semana? Tem algum motivo pra ser uma vez na semana? É porque a gente entende que tem que ter a construção do conhecimento. A gente sempre desenvolve um projeto, e aí a criança, ela tem a possibilidade de alguns cursos, por exemplo, o de criação de sites. Ela tem a possibilidade de levar coisas pra casa, pra desenvolver em casa, trabalhar em 2010, e trazer na...